E aí pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma edição de International Super Star Soccer. Nesse caso é a ROM original, só que com os nomes dos jogadores atualizados. Essa ROM eu estava jogando com ela em uma live e um inscrito pediu para me disponibilizar ela e eu estou fazendo isso agora. Eu fiz duas versões de tempo nessa ROM, uma com 2 minutos nos campeonatos e outra com 3 minutos eu vou disponibilizar as duas aí no comentário fixado. No caso as mudanças que foram feitas foram bem sutis, só as escalações e na seleção brasileira que eu mexi no número dos jogadores, o resto da ROM continua igual ao original. Bom pessoal, agora eu vou escolher uns times aqui para a gente ver o jogo, se você não que foi tudo isso se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos lá. Kiko . Foul. 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 Replay Goal! 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 Replay Half-time Kickoff 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL